Olá, eu sou o Dr. Charles da OralSim e hoje eu quero trazer uma notícia maravilhosa para você que vem sonhando com um tratamento com implantes dentados, para você que vem sofrendo com uma dentadurinha, com uma ponte móvel, quer realizar o seu implante e voltar a ter dentes fixos de novo, olha o recado, neste sábado, neste próximo sábado estaremos com o dia do implante dentário aqui na OralSim, é para você descobrir que você também consegue realizar o seu tratamento, desmistificando a odontologia, desmistificando a implanta no dia, para você realmente que acha que não consegue, você vem para a nossa clínica, faz a sua avaliação, sua radiografia no dia e nós vamos passar para você uma condição muito especial, exclusiva para este sábado, para que você consiga realizar o seu tratamento com implantes dentados, então se você tem dúvidas, se o tratamento é longo, se ele é caro, nós vamos tirar todas essas dúvidas para você neste sábado, só atenção gente, são vagas limitadas, tá? Somente neste sábado, para você que deseja realizar o seu tratamento com implantes exclusivamente, e venha preparado porque a condição de atendimento é maravilhosa, tá bom? 0800-404-4400, você pode ligar, temos uma central telefônica que registra o seu número e nós retornamos para você em seguida, tá bom? 0800-404-4400, para você realizar o seu encontro de detalhe, e é neste sábado gente, liga lá, até breve!